Todo clima Todo clima Todo clima Todo clima Hoje é sexta-feira Namorada me espera Vou dar um perdido nela A galera já tá me ligando Todo mundo animado Querendo que eu vou sem ela É só hoje que eu deixo meu anjo A festa vai ser no rancho Todos já foram pra lá Tô saindo agora do mercado O carro já tá lotado de bebida Você está Avisa a mulherada pra me esperar na porteira O carro tá lotado de uísque e cerveja Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira Só tô pegando as top Eu tô no auge da zoeira Avisa a mulherada pra me esperar na porteira O carro tá lotado de uísque e cerveja Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira Só tô pegando as top Eu tô no auge da zoeira Avisa a mulherada pra me esperar na porteira O carro tá lotado de uísque e cerveja Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira Só tô pegando as top Eu tô no auge da zoeira Avisa a mulherada pra me esperar na porteira O carro tá lotado de uísque e cerveja Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira Só tô pegando as top Eu tô no auge da zoeira Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira Eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira